Salve família! Começando mais um vídeo pro canal e diretamente... Rob, Frank, Raul! E hoje o vídeo é o seguinte, a gente vai... Transformar o namorado dela em uma boneca. A gente vai maquiar o Rob, então, mano, será que isso vai dar bom, meu Deus? Pode fazer, vai ficar feio. Tipo assim, eu nem sei maquiar, mas chamei ele pra me ajudar e a gente vai transformar ele. Acompanhe antes de tudo, se inscrevam no canal, dê dicas de vídeo. Compartilhe o vídeo com os amigos. E é isso, gente, fechou? Vamos pro vídeo. Amor, e hoje o vídeo pro canal vai ser te maquiando. Te maquiando, vou ver. Eu maquiou ontem, mano. Mandou te maquiar de novo? Vai me deixar linda? Bom, eu e o Cláudio. Eu quero ser uma princesa. Bora? Você vai deixar? Nossa, foi muito suave, né? Ele deixa suave. Não, não, não. Não, não, olha aqui. Mano, que merda, tá vermelho só. Ela enxou minha sobrancelha. Não, não, amigo, mas olha aqui. Olha aqui. Não, chega perto, ó. Chega perto. A sobrancelha dele só tem cabelo encravado, mano. Eu falei pra ele parar de tirar na bolsa de narvalho e gilete. Olha aqui. Esse cabelo encravadão. Parece até cravo. Mano. Feioso. A Nath fez merda, olha lá. Tudo vermelho, enxou minha sobrancelha toda, amor. Olha lá. Caralho. Mas agora eu passo, amor. Vai ficar linda. Relaxa. A maquiagem vai ter um carro. E é isso, gente. Acompanhe, fechou? Tá preparada, amor? Não. Tá sim. Vai ficar uma bonequinha. Vai ficar uma bonequinha. Vai ficar de açúcar. Mas que boiça. Oxe, a Rob, você tá aqui, não? Que boiça que ele quer de churro. Mano, você tá a sua brancelha dele? Tem base da cor dele? Vamos dar um nome. Vamos dar um nome pra Bertão. O que você tá olhando? 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 Vai junto. Vamos pegar a maquiagem. Quer ajudar a maquiagem? Gente, vou deixar aí uma caixa de pera mãos de casa pra vocês mandar pra gente. Vai, Vida. Pega ali, ó. Vai ver a definição. Esse tá rosa. Esse? Esse tá salvo. Viu como é que ela me trata, você aí, ó? Acho que ela é fofinha, nos stories. Olha lá. Não faça na sobrancelha. É, eu, velho. Se eu soubesse, que era assim, ó. Menzinha. Gente, ele não tá palha, ele tá é o sol. Pode ser passando muito lá da manhã. Vai ter vontade de dormir. Vai ter vontade de dormir. Desculpa, gente. Não sabia isso aí, o sofá. O que que você fez aí, meu Deus? Fiz nada. Fez não, né? Olha lá, ó. Coloca isso. Porco. depois a gente limpa meu Deus amor meu Deus o que você tá fazendo ele tá com vergonha eu tô vermelho amor o que ele fez meu Deus Faju tá lindo tá lindo, é os olhos do pai tá bom, tá tão ruim não tá tão ruim? é, na câmera não tá bom não na câmera na boca dele, Camille tadinho, mano depois fica na linha tadinho, minha namorada mas o que que passa? sombra não, é contorno, escuro é isso aqui, né? é com pincelzinho, tá? pincelzinho vai fazer nele tá linda, não fala não a gente tem que pôr o cílio primeiro é não, o delineador faz antes não, não é melhor pôr o cílio primeiro? é, já passou o cor tem que pôr o cílio de cima e de baixo não vai colar o cílio de cima e de baixo não junto não aponta ah, que lindo parece uma bonequinha como é que ia? tem que fazer olho fechado agora aí, fica assim acho que tem que passar mais cola pra dar cola a mentira tá certinho? não tá, amor olha aqui, mano ó, ó abre o olho abre o olho ó, tá vendo? que tá fora do olho tá, mas assim que é bom que não incomoda amor, se liga assim que é bom depois pôr o cílio eu vou pra rua assim? fecha os olhos que boneca linda dá pra essa maquete profissional olha isso lá onde? cala a boca invejoso lá onde? é porque ele não tá lindo é, mano você queria estar no lugar dele, né? eu? será? que isso? é rímel agora eu vou buscar a peruca e aí, tá fechada com uma roupinha bem let's go nele pra ficar bem menina você vai pôr roupa? põe a roupa nele, amiga você acha? faz ele descer esse aqui, ó é, verdade fechou só agora a gente vai pôr um cabelo na boneca ó, filma a boneca, ó ó, bonequinha põe a roupa bem aí, ó a peruca frita bem menininha nossa, amiga você é um gato tá parecendo até um gato tá linda cala, tira a minha roupa vou tirar a minha camisa primeiro, né? então tira tira aí meu amor, vai pode tirar normal vou te ajudar agora você puxou essa parte pra cima é, você puxa a parte pra cima assim não, tá suave isso ai, ai já posso ir pra pista deixa eu ver tá linda, deixa eu ver nossa o garoto lá embaixo eu amo que linda não, pega a mulher não sai que linda percebeu que linda vai ficar muito menininha agora vocês vão acompanhar fechou? quero até ver essa transformação e lá, gente agora a boneca vai descer não, tem que pegar na sua mão foca na boneca eu gosto de boneca olha que linda olha que linda a mão é sério vai vai dar uma rodadinha eita, gente vocês pegavam? eu pegava, gente não, dá uso na maquiagem dá uso na maquiagem foca na maquiagem foca olha esse cabelo parecendo um gato gente, o que vocês acharam? o que vocês acharam? eu não gostei porque ele pegou minha bolsa linda qual é o problema? de graça para de graça você pegava? você pegava? você pegava? você pegava? seu filho gente, é isso olha, comenta muito o que vocês acharam mas, gente, não briga com a gente que a gente não sabe me maquiar vocês veem, eu nem me maquio se achar ruim paga um curso pra gente mas, na moral ficou lindo, ó fecha o olho fecha o olho foca ó, tem delineador tem tudo tá todo delineado mas é normal, gente e é isso, minha família se inscrevam no canal curte bastante o vídeo compartilha e diretamente Love Punk House Tchau e aí Obrigado.